Eu não queria que o passar sozinho Eu não queria que o passar sozinho Mas o teu! É para o Xixi! É, passa para ele! Estou aqui desmarcado e tudo Não, é para ti isso caralho Ah, é o Chico Não, não é assim cara Não é o caralho Gol E é o caralho Obrigado.